Olá meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom estar com você em mais um vídeo, tá? Você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal do YouTube para receber sempre as notificações dos nossos vídeos. Nós estamos na série Discipulado, uma série voltada para novos convertidos, temos tido aí bons feedbacks, pessoas que têm sido abençoadas por essa série. E nós agradecemos a Deus, agradecemos a Deus pela oportunidade de poder estar servindo a sua igreja. Eu queria ler um texto, está em João capítulo 15, no versículo 1 em diante, e eu queria falar hoje sobre o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Então vamos nos situar mais ou menos aqui nessa doutrina da Palavra de Deus. Jesus disse assim em João capítulo 15, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós já está limpos por causa da palavra que vos tenho falado, permanece em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Então aqui vamos começar com esse texto sobre essa doutrina. Jesus se coloca utilizando uma linguagem que o pessoal da época entendia, uma linguagem de agricultura, de trabalho na linda diária do campo, e fala para os seus discípulos e todos eles conheciam esse tipo de trabalho. Independente deles trabalharem ou não, mas era muito comum naquela época. E ele diz o seguinte, Eu sou a videira e vocês são os galhos, os ramos. Eu sou a árvore, eu sou o tronco, o caule. Vocês são os galhos, vocês são os ramos. Ele diz o seguinte, Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Agora, se vocês estiverem em mim e não dar fruto, vocês serão cortados. Ele diz assim, Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Que o ramo de si mesmo não pode dar fruto. Não posso dar fruto de mim mesmo. Ele não pode produzir fruto se não estiver na videira. Então, sem Cristo, não podemos fazer absolutamente nada. Com Cristo, nós podemos fazer tudo. Então, em Cristo, nós damos fruto. Em Cristo, nós frutificamos. Eu queria falar sobre esse fruto. A gente geralmente tem a ideia de que dar fruto é pregar bem, é cantar bem, é evangelizar, é poder discipular ou falar para as pessoas. Isso é fruto? Também é algo que Deus produz em nós, que o Espírito Santo produz em nós. Mas eu queria ler um texto que está lá em Efésios, aliás, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, para a gente entender o que é o fruto do Espírito. Que é muito maior do que você simplesmente pregar. Alguém pode pregar sem ter o Espírito. Alguém pode cantar sem ter o Espírito. Alguém pode fazer coisas para Deus sem ter o Espírito Santo. simplesmente porque acha que é bom ou faz no modo automático. Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, aqui é o fruto do Espírito. Engraçado que todas as versões que eu já procurei, de Gálatas 5,22, nunca fala que são os frutos do Espírito. Fala que é o fruto. Ou seja, a gente sempre dá esse exemplo de uma tangerina ou de uma laranja. Ela tem muitos gomos que formam a tangerina. Um fruto do Espírito é... Aí ele dá várias qualidades que compõem o fruto. Quantos frutos que o Espírito produz na vida do crente? Um fruto. Com várias qualidades. Lucas, não são vários frutos e eu posso ter uns e não outros? Na verdade, não. O Espírito produz um fruto com todas essas qualidades que eu falei aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o Espírito tem que produzir em mim amor. Mas ele também produz alegria. Ele também produz paz. Ele também produz longanimidade. Eu posso ser longânimo. Eu tenho que ser benigno. Eu tenho que ser bondoso, fiel, manso. E ter domínio próprio. Esse Espírito produz em mim. Lucas, eu tenho muito amor. Mas não tenho a paciência, a benignidade, a longanimidade. Bom, você vai se desesperar porque você tem alguma qualidade e não tem as outras? Não. Você vai continuar sendo aperfeiçoado pelo Espírito. Mas saber que você não pode querer uma qualidade e desprezar as outras. Eu quero amor, mas eu não quero a paciência. Eu quero ser aperfeiçoado na minha bondade, mas não quero ser aperfeiçoado na minha mansidão. Ou eu quero ser aperfeiçoado na minha alegria, mas não quero ser aperfeiçoado no meu domínio próprio. O Espírito Santo nos aperfeiçoa em todas essas qualidades. E essas qualidades compõem o fruto do Espírito Santo. Daí você pode entender que alguém que vive dessa forma, alguém que ama, que é alegre, que tem paz, que é longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso e se controla. Essa pessoa tem o Espírito Santo. Essa pessoa é verdadeiramente aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Não é simplesmente por você fazer algo bonito no púlpito da igreja ou independente de onde seja. Espero que você entenda e procure na sua casa esse texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Tenho certeza que ele vai falar muito ao seu coração. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São as qualidades que o Espírito Santo já está produzindo em você. E vai te aperfeiçoando até o dia do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A gente volta no próximo vídeo. E vai te aperfeiçoando até o dia do Senhor Jesus Cristo.